Olá, amiguinhos! No início do ano, o trailer estacionou em Bela Vista, Cariacica, para mostrar que muitos meninos e meninas sonhavam com uma carreira no futebol, mas estava faltando um espaço de verdade para treinar. A grama, a cerca para a bola não sair, a trave boa, com o gramado bom também. Aproveitando que a gente estava no bairro, o povo também pediu o calçamento das ruas. A minha esposa já tomou vários tombos aqui também, descendo aqui. A soja que quando ela caiu, eu que estava com a neném no colo. O secretário de obras de Cariacica disse que aguardava recursos federais para fazer uma área de lazer. Sobre a rua, em alguns meses, ele disse que estaria tudo pronto. Voltamos outra vez e nada feito. A prefeitura disse que pelo menos uma rua seria feita, mas para a área de lazer não tinha prazo, não. Hora de conferir isso de perto, Tainara. E aí, pessoal, já cheguei aqui em Bela Vista, Cariacica, esse bairro que tem uma comunidade maravilhosa, super gente boa, né? Mas olha só, o que eu quero saber mesmo é se a rua Brinco de Ouro ficou pronta e a área de lazer que a comunidade tanto pede, gente. Será que está tudo certinho? Tudo ok? Vamos conferir. Manda aí a vinheta. E aí, amiguinho? Vamos começar com notícias boas, hein? Atravessa São João, que dá acesso à rua Brinco de Ouro. Ficou pronta, meu povo. Olha a gente caminhando de boa, feliz da vida e em segurança. Pessoal, para comemorar, para falar com a gente o que ela achou dessa bendita rua, estou aqui com a Adina, né? A Adina que já tinha muita história, tá? História complicada aqui com essa bendita rua. Já caiu aqui, né, amiga? Isso, com a neném no colo. Minha neném, quando eu caí, a primeira queda, ela estava com cinco meses. Quase que bateu a cabeça na pedra, só não bateu porque eu preferi me machucar para proteger ela. Então, não podia deixar nem os outros irmãos dela soltos na rua, porque não tinha como deixar eles brincar, que era buraco, as crianças se machucavam o tempo todo. E a via ficou bonita demais da conta, gente. Bem diferente de como era antes. Olha aí, o antes e o depois. Nem parece a mesma rua, não é mesmo? Para os moradores que estavam aqui, que a gente vivia aqui lutando por uma melhoria, para o pessoal que morava aqui, que tinha maior dificuldade de andar aqui e subir. Inclusive, tem pessoas deficientes, tem pessoas que precisavam realmente disso aqui, né? E hoje, para você ver o negócio desse, está maravilhoso para as crianças, para tudo, né? Mas o mundo não é cor de rosa, não, gente. O Vladimir estava contando para a gente que uma parte da rua já cedeu e a curva ficou tão estreita que os carros não conseguem passar. A gente já pediu para o pessoal da prefeitura vir, mandar a empresa de novo para vir fazer um reparo aqui. Até agora, para a gente, a gente não veio. Apareceu, disse que aí usa aí, mas falou com as pessoas erradas, não foi conosco. Agora, bora falar da área de lazer que a comunidade tanto sonha. A região tem muitas crianças e idosos, todos doidos para um espaço de lazer bacana. Mas até agora, nada. O pessoal queria a área de lazer nesse campo aí. Mas a prefeitura alegou que é uma área particular e de proteção ambiental. A comunidade, então, sugeriu outro espaço. Esse espaço aqui fazia a área de lazer para as crianças, entendeu? Não só para crianças, porque adultos também, não é verdade? Né? Mas nós tendo uma área de lazer aqui no nosso morro, nós precisamos disso aí. Não é favor, é uma necessidade da comunidade. E como o trailer da cidade não abandona o povo de jeito nenhum, bora atrás de respostas da prefeitura. E aí